Boa tarde, pessoal do nono ano. Sejam bem-vindos, professores, pais, alunos e todos que estão nos acompanhando para mais uma aula de projeto de vida. Hoje nós seremos como tema de nossa aula, sabe o quê? É o futuro! E está conosco, como sempre, com vocês podem esperar, professora Maria Fernanda! Aê! Nono ano! Boa tarde para vocês, que satisfação estar com vocês hoje. Hoje é um encontro muito especial, porque é o encontro que a gente abre o segundo semestre, a gente recebe o segundo semestre de braços abertos. Vamos juntos, então, retomando as nossas aulas, os nossos encontros. Que prazer poder estar com vocês. Esse encontro de hoje, o professor Anderson já cantou a bola para a gente lá na telinha. O nome é Nós, Hoje e no Futuro. E para fazer o encontro de hoje, meu amigo, o que a gente precisa? O que nós vamos precisar? Olha só! Lápis ou caneta, papel ou caderno e o currículo em ação, volume 3. Isso provavelmente estará breve aí chegando em suas mãos. E aí, 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 o objetivo de hoje? Promover o exercício do autoconhecimento, de modo que os estudantes possam se reconhecer como adolescentes, refletir sobre suas identidades e sistematizar seus projetos de vida. Olha só, então, muita coisa muito importante. Então, vamos começar aqui, só relembrando o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós tivemos a presença de quem? Da queridíssima professora Sara, que era o nosso professor aqui de... de centro de vida. De projeto de vida no centro de vida. É, Sara! Um beijão! E conversamos sobre o nosso percurso em PV. A gente fez uma retrospectiva viva. Legal! E aí, vamos começar conversando. Uma pergunta, uma perguntinha bem capciosa aí pra vocês. O que é ser adolescente hoje? Ah, que pergunta difícil, hein? Tem que pensar bem, hein? Como a realidade em que vivemos influencia quem nós somos? E qual relação temos com o futuro e nossos projetos de vida? Vamos pegar aqui, ó, um minutinho e já voltamos! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Se inscreva no canal 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 E vai alcançando E o futuro sempre chega Sempre Independente do que você faça ele vai chegar E o que vai modificar esse futuro É o que você vai fazer Para transformá-lo E aí E aí Pensando aí em nossas condições de início de aula De começo de bimestre A gente vai tentar se adequar diante aí do quadro que você tem Porque dependendo da sua situação você vai ter um quadro diferente de outra pessoa Então a gente poderia responder a essas perguntas de diferentes formas Você poderia responder as nossas perguntas ali com a produção de cartazes O que é ser um adolescente? Aí você faz um cartaz sobre isso Ou então vocês podem fazer uma roda de conversas se vocês estiverem presencialmente Aí cada um respeitando o distanciamento social A gente consegue fazer a nossa roda de conversa Nós podemos construir histórias em quadrinhos Tem gente que adora fazer isso E fala assim É verdade Professor, por favor, deixa eu fazer uma história em quadrinho É verdade E faz história em quadrinho então E a produção de pequenos vídeos que abordem essa temática Porque se você for TikToker E for muito famoso no TikTok Você pode produzir um vídeo aí Para aula de projeto de vida E aí o ponto muito importante aí na tela para vocês Olha só Mandem para a gente Aqui a página projeto de vida, gente Arroba projeto de vida CMSP Aí vocês mandem para a gente, marcam a gente E nós ficaremos muito felizes em receber o trabalho de vocês Agora, seguindo Nós temos aqui a atividade É o seguinte Reflitam bastante sobre cada ponto Que veremos a seguir E busque indicar seus projetos de vida De forma objetiva e autêntica Porque é o seu projeto de vida No sentido de tentar retratar Da melhor maneira possível Suas expectativas para o futuro E também registre informações e relatos importantes ao longo do ano Porque eles vão poder servir como apoio E inspiração para o preenchimento dos quadros Mas que quadros, meu amigo? Quais quadros nós vamos pintar? Vamos ver É esse quadro aqui Que estará no currículo em ação Quando vocês receberem ele Quais bagagens, valores, competências e conhecimentos Trago comigo e gostaria de preservar no futuro? O que você tem hoje aí Que você quer que continue com você? Que aspectos de quem eu sou Gostaria de aperfeiçoar Para me tornar cada vez melhor? Então agora, o que você tem hoje Que você gostaria de melhorar? Quais são meus planos para o futuro Da minha vida de estudante? O que você quer fazer? Logo você termina a escola E aí? O que você vai fazer? Quem eu quero ser no futuro E o que eu posso fazer Para conquistar meus sonhos? E finalmente Que carreira eu quero construir no futuro E como posso construí-la? Escolha uma dessas perguntas aqui E traz aí a respostinha para a gente Tá certo? Mais um minutinho e já voltamos E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pessoal, muito obrigada pelas contribuições de vocês aqui no chat. E a gente recebeu um monte de resposta legal, né? Então, por exemplo, a Isabelle, quando ela está pensando assim, nas bagagens que ela já tem, que ela gostaria de preservar no futuro, sabe o que ela diz? Ela diz assim, eu quero preservar esse meu jeito educado e carinhoso. E eu achei isso muito legal, porque ela já percebeu algumas qualidades que ela tem e que ela quer manter. Autoconhecimento. E a Antônia, ela fala assim, olha, em relação ao que eu desejo para a minha vida de estudante, eu quero ir à faculdade e continuar tendo foco no estudo. Boa! É porque se você for parar para pensar, aprendizagem, a gente nunca para de aprender. Nunca. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova, nem que seja, ah, eu descobri um jeito errado de não pregar esse prego na parede, porque eu machuquei meu dedo. Eu descobri um jeito errado de puxar minha pelinha aqui, ó, que veio até aqui, ah, aprendi que não posso fazer isso. Então, são coisas que a gente vai aprender no tempo todo. E aprendizagem é a lei da vida. Vamos continuar aqui na nossa tabelinha, no nosso quadro. Olha só. Quais os meus projetos em relação à minha família? Quais os meus projetos em relação à minha escola? Quais os meus projetos em relação à comunidade em que vivo? E depois, como meus projetos podem contribuir para uma sociedade mais justa? Ah, vou pensar coletivamente também, então. Então, de novo, voltando aí para o chat mais um minutinho. E depois, como meus projetos em relação à minha escola? E depois, vamos fazer os meus projetos. Então, pessoal, olha só, em relação ainda à primeira pergunta, meu amigo, a Carolina, da Escola Estadual Cidade Sonico, ela fala que quer manter a educação e a empatia, que ela já tem. Boa! Isso aí! Em relação aos projetos para a comunidade, que foi a nossa pergunta de agora, a Adriele tem uma ideia boa. Ela gostaria de organizar melhor a coleta seletiva na comunidade dela. Olha que legal! Perfeito! É importante muito, não vou dizer que é muito importante, é essencial a gente começar a ter uma relação diferente com o meio ambiente, porque a gente está em um caminho aí, que é assim, ó... É, está meio complicado, né? É bom a gente dar uma mudada aí. Então, agora nós vamos dar as informações referentes à segunda atividade. Nessa atividade você vai produzir o quê? O que nós vamos produzir? Uma fanzine! O que é isso? Então, vamos retratar de forma bem criativa as nossas projeções do futuro, mas vamos dar uma entendida aqui do que é esse negócio de fanzine. Eu sei que algumas pessoas já fizeram, mas algumas pessoas podem não ter feito ainda, porque vamos fazer. Olha só, então vamos lá. Fanzines são publicações simples, independentes e baratas. E historicamente que elas eram feitas, olha só, foram utilizadas como modo dos artistas e comunicadores disseminarem suas produções e ideias. E em muitos casos, como o próprio nome sugere, eram publicações feitas por fãs. Fãs do quê, professor? Fã de banda, fã de série, fã de livro, fã de outros produtos culturais que publicavam informações e pontos de vista sobre o que eles gostavam. É interessante porque você vai estar falando de alguma coisa que você gosta. E aí você vai conseguir ter muito mais sustância para falar disso. Não há um formato único ou ideal de fanzine. Então cada pessoa constrói sua publicação com liberdade, criatividade, desenvolvendo competências relacionadas à autogestão, abertura para o novo e buscando passar suas mensagens da melhor maneira possível. Porque se você está falando de alguma coisa que você gosta, você vai tentar falar, não, vou tentar te convencer que esse negócio aqui é legal também. É uma tentativa de convencimento também. Então, qual que é o tema? Pergunta, né? Faz o link aí. Se é projeto de vida, só pode ser projeto de vida. O seu projeto de vida. E aqui algumas dicas para criar o seu fanzine. Crie um título para ele. Esse título vai estar estampado na capa da publicação junto com o seu nome. A criação do nome não precisa ser a primeira coisa a fazer. Porque ao longo da construção da fanzine pode ser que surja uma ideia assim. E antes de colocar a mão na massa, pense nas mensagens que deseja transmitir aos leitores de seu fanzine. E aí, quais dos seus projetos de vida você deseja representar em seu fanzine? Tem que dar uma pensada aí, porque dificilmente uma pessoa tem só um projeto de vida. Tem vários projetos ao longo da vida, projetos pessoais, projetos acadêmicos, projetos profissionais e projetos de outras coisas. Quais deles podem ser representados em imagens e textos de forma criativa? Por que os leitores vão se interessar pelo seu fanzine? É uma pergunta importante. O que eles vão aprender com ele? Esse é um ótimo exercício de empatia. Porque você vai estar pensando... Ué, porque... Vamos pensar numa coisa, vamos supor que eu gosto muito de tomar água. E eu vou fazer um fanzine sobre... Beba água você também. Água hidrata você. Água transforma você em uma pessoa muito mais alegre, feliz e contente. Beba água. E aí? Eu tive empatia. A professora Maria Fernanda tomou água por causa do fanzine. Então, já consegui realizar. Espero que você tenha ficado com sede depois dessa palavra aqui. Então, a gente tem que fazer um planejamento prévio das páginas que deseja construir. Então, a gente coloca assim, o nome da fanzine. Beba água. Aí, outra coisa que você... O nome de quem escreveu a fanzine. Anderson. Eu. Nossa, e que tal se o nome fosse Bebendo Água com o Professor Anderson? Isso, olha só. Perfeito. Aí, ó. Tá vendo? Nem sempre o primeiro nome que vem na cabeça é o melhor nome. Aí, beleza. Mas eu tenho que tentar convencer as pessoas a beberem água. E aí, eu vou ter algum planejamento feito em cima disso. Por quê? Quantas páginas vai ter essa fanzine? Qual conteúdo vai ser tratado em cada uma delas? Benefícios da água. Depois. Água é muito gostoso. Você já nadou? Essas serão encadernadas ou construídas a partir de apenas uma folha dobrada. Busque variar bastante os recursos que serão utilizados em cada página. Por quê? Lembre-se que não há regras para os zines. Então, a criatividade pode correr solta. Nós vamos dar um exemplozinho aqui. Olha só. Vou pegar aqui, ó. Tem papel aqui. A gente pode fazer dobrado assim, ó. Pode ser uma coisa super simples. Um papel sulfite normal, papel de caderno. Olha só. Papel aqui, ó. Beleza. Você pode dobrar. Você pode dobrar assim de novo. Aí você tem uma, duas, três, quatro páginas. Apesar que eu estou contando a capa como página, mas tudo bem. Você pode fazer estilo mangá e abrir para o outro lado. Exato. Pode ser tipo de um folheto daqueles que você vai abrindo assim para ler. Então, use a criatividade e daqui a pouco a gente coloca um pouquinho a mão na massa aqui para fazer o nosso fanzine para vocês julgarem. Legal. Busque valorizar e preocupar-se com a estética do seu fanzine. Organize os elementos visuais de uma forma que comunique o que você quer passar em termos de emoções e sensações. Você está vendendo uma ideia, né? Construa seu fanzine considerando que esse é um exercício artístico que vai gerar um produto baseado em uma ideia de beleza relacionada às suas referências e inspirações. É aquela frase lá. A beleza está nos olhos de quem vê. Por quê? Porque a gente vai ter ideais de beleza diferente. Porque somos pessoas diferentes e temos nossas próprias características. Mas isso vai passar um pouco de você, um pouco do que você acredita, um pouco de quem você é. Aqui vão algumas dicas de textos e imagens que podem compor um fanzine. Pode colocar poemas. Havia água no meio do caminho. No meio do caminho havia água. Opa, arrasou. Pequenas crônicas, notícias, listas, letras de música, aforismas, pinturas, desenhos, colagens, gráficos ou mesmo as histórias em quadrinhos. Então, é importante vocês perceberem que não tem uma regra, né? Você pode fazer, começar com um poema, depois põe uma história em quadrinho depois e põe depois alguma outra coisa, tipo uma notícia. E assim sucessivamente. E as competências em foco de hoje. Imaginação criativa e interesse artístico. E falando em interesse artístico, né? Não poderia deixar de acontecer a nossa fanzine. Então, aqui, ó. Uma folha para a professora Maria Fernanda, uma folha para mim. E nós vamos fazer aqui a nossa fanzine. Eu vou dobrar a folha aqui. Eu não sei se eu vou fazer em forma de folder ou se eu vou fazer em forma de... Ah, eu vou fazer como se fosse um livro mesmo, assim, né? Então, eu vou fazer em forma de folder para ficar diferente. Então, eu vou fazer uma capa. Vou fazer uma borda. Uma borda. Pensando aí nas diferentes possibilidades que nós poderemos ter de criação com a nossa fanzine. Inclusive, na tarefa, eu gostaria de lembrar que eu coloquei um vídeo de um rapaz explicando bem o mão na massa de como fazer uma fanzine. Um fanzine, né? Então, o nome da minha fanzine vai ser fanzine. Ah, que criativo. Aqui. Ó, eu tô quase acabando a capa da minha fanzine. Eu fiz assim na correria. Mas, depois eu vou ajeitar para ela ficar mais bonitinha. Eu fiz daquele jeito quando você começa meio no meio e tem que espremer as letras no final. Eu sei, você não calculou bem, né? Foi... Enquanto para o Anderson termino dele, eu vou mostrar a minha. Ó, eu me inspirei no tema da água. Então, minha fanzine chama assim, ó. Água. Tudo sobre ela. Vai... Professora Maffê. E aí, dentro, vou colocar diversas coisas sobre água. Animais da água, água salgada, água doce, importância de hidratar-se, tudo isso. Fanzine. E o seu? Então, tá aqui o fanzine, a capa dele. Ai, que bonito que ficou. Nossa. Olha isso. Bem melhor que o meu. Fanzine por Anderson. Porque é uma fanzine sobre fazer fanzine. Então, por exemplo, nós poderíamos começar com um poema. Então, fanzine. Fazer fanzine é bacana. Posso fazer no quarto, na sala, na cama. Muito bom. Eu não vou escrever porque vai demorar. Mas você gostou? Muito bom. Muito bom. Então, pense sempre assim nessas possibilidades. Como assim encaixar um poema na questão da fanzine? Dá. Por quê? Porque nós estamos exercitando aqui, ó. Vai cair, não caiu. A nossa competência aqui, ó. Interesse artístico e imaginação criativa. É importante ter essas noções assim. Por quê? E mesmo porque isso vai influenciar o seu projeto de vida. Como assim? Independentemente de qual seja a carreira que você queira seguir, qualquer seja o seu projeto de vida, são duas competências que são essenciais. Pode acontecer um beozinho aí na sua vida. Se você tiver um pouco de imaginação criativa, fica mais fácil contornar esse problema se você tiver criatividade. E eu gostaria de deixar uma mensagem final aqui. Nosso querido, nosso maravilhoso, Albert Einstein. É isso mesmo. E ele diz assim, ó. A imaginação... Imagina o Einstein falando isso. O cara muito sabido. O cara cheio de conhecimento. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Então, enquanto o conhecimento está limitado pela realidade, a imaginação está limitada pelos seus sonhos. Então, siga seus sonhos, bote a mão na massa para colocar esses sonhos, não só na sua cabeça, mas no mundo real. Professora Maria Fernanda, muito obrigado pela presença. Eu te agradeço, professora Anderson. E a gente agradece também com muito carinho todos os alunos do nono ano que estiveram aqui com a gente. Depois a gente quer ver os fanzines de vocês, hein? Marca nós lá, que vai ser uma extrema felicidade. Vai ser legal demais. Não se esqueçam aí de avaliar a nossa aula. Contribuam aí com suas sugestões, críticas, para a gente sempre tentar melhorar. Muito obrigado. Foi uma honra. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.